Mas eu vou te falar uma coisa muito louca que eu tava pensando esses dias, eu já tava dirigindo há um tempo, e aí eu fiz um trabalho que saiu na mídia, né, acabou ganhando uma repercussão, e aí eles pediram uma aspas do diretor, e aí eu fui no dono da produtora que eu trabalhava e falava, fulano, eles tão pedindo uma aspas sua, aí ele falou, aí depois eu volto pra esse assunto, né, que tem um pouco a ver com ser mulher, e aí ele falou, mas eu não fui diretor, você foi diretora, você tem que dar as aspas, você tem que falar, as aspas são suas, né, e foi a primeira vez que eu falei, nossa, mesmo. Cara, você tava no piloto automático. Eu sou diretora, sabe? Caramba. Então, vem um pouco do que a gente pode falar mais pra frente, que é da, eu acho que como mulher, infelizmente, a gente ainda precisa de uma certa validação, sabe? Isso é muito triste, mas eu sinto que naquele momento eu precisei da validação de uma autoridade masculina, como se fosse tipo um aval, não, beleza, tô liberada a falar que eu sou diretora. Mas já vamos entrar nisso, gente. É, vamos cair dentro. O problema não é que não. É, quero polêmica. A pergunta é essa, como é ser uma mulher numa posição de liderança, num mercado que é tradicionalmente tão machista, né, e com portas tão fechadas pra mulheres, que a gente sabe que é assim, né? Como é que, como é que você se sente? Eu acho que as pessoas têm falado muito sobre isso, sei lá, de um, dois, no máximo, acho que um ano pra cá, bem recente, né? E aí tem sempre, sempre quando tem um movimento positivo, né, sempre tem essa coisa tipo, ai, agora é isso, tô perdendo trabalho porque agora sempre quero uma mulher. Desculpa, nenhum amigo meu talentoso perdeu trabalho por uma mulher, pra uma mulher, nenhum, sabe? Então, é, toda vez que alguém insinua ou vem um pouco com esse papo, é, mas agora tá fácil. Tenta desqualificar. É, agora também, né, o tanto de coisa que você deve estar fazendo pra você ser mulher e tal, não sei o que, eu falo, cara, assim, vamos voltar, né, é, pensa nos grandes filmes, nas grandes escolas, nas escolas de vanguarda do cinema, por exemplo, ou pensa nos grandes nomes, ou nas, sei lá, bibliografia de estudo, de pesquisa, livro na prateleira, quem? Que mulher que tem, sabe? Fala os seus diretores preferidos, quem que fala uma mulher, sabe? Ah, um filme legal dirigido pra mulher, quantas pessoas vão lembrar? Então, não precisa ir muito longe, é só fazer uma pequena reflexão pra você ver o tamanho da invisibilidade, assim, do silenciamento, sabe, assim, pra mim é muito nítido. Eu só me toquei quando a galera começou a falar sobre os Oscars, né? Cadê as mulheres? 80 anos sem uma indicação feminina. E a gente não percebeu, né? É, então eu acho que, assim, é, eu sou, eu gosto muito desse assunto, porque eu acho que é super importante pra mim, assim, quando eu resgato também isso, porque me faz entender, então, né, aquela velha história. Quantas mulheres precisaram andar pra que eu pudesse correr, né? Então, assim, é, eu acho que tem uma questão muito forte sobre isso, que é, é, lendo sobre isso, né, tem vários, eu, sempre, todos os livros que existem sobre mulheres no cinema, eu compro e leio, porque pra mim é uma coisa super importante de entender, até pra eu entender o meu lugar, sabe? Enfim, aí, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é, bom, sei lá, o cinema é de 1800 e tanto, né? E quando o cinema surgiu, né, aquela coisa, a aula de cinema, Irmãos Jamiere e tal, é, as mulheres, elas eram, elas eram parte do, da máquina ali, elas estavam envolvidas, tem muitas mulheres que fizeram muitas coisas naquela época, produziram muitas coisas, dirigiram, roteirizaram, sabe? E, 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 estudando, assim, eu entendi que houve uma quebra e uma retirada, um silenciamento, a partir do momento em que a indústria começou a ser lucrativa, então, as mulheres, elas podiam fazer enquanto era um hobby, vai lá, ah, claro, pode dirigir aí, vai, escreve aí, sabe? E quando se percebeu que era uma indústria que dava dinheiro, automaticamente foi monopolizada por homens, porque as, as ditas habilidades pra você ser um diretor, um diretor, por exemplo, eram todas consideradas masculinas, então, né, ah, o diretor precisa ser, né, ter pulso firme, o diretor precisa dialogar com, com os grandes chefões do dinheiro e tal, não, então não pode ser uma mulher, né, porque a mulher não tem essa, essas habilidades, então, tipo, a gente foi sendo jogada de lado absurdamente, assim, e isso tem reflexos, assim, são pouquíssimas, você pontua pouquíssimas mulheres, assim, ali que conseguiram um espaço, no Brasil, então, nem se fala, sabe? E tem muito também, que é um pouco do que eu tava falando, da validação e de você tá sempre atrelado, então, muitas mulheres que conseguiram alguma coisa ou qualquer coisa eram porque tinham um marido na indústria, porque tinham um pai rico patrocinador, sabe? Então, você sempre tinha uma figura masculina validando ou abrindo portas, se você não tinha, esquece. Então, eu acho que isso até hoje, sabe? Eu acho que isso até hoje, eu vejo, é, essa necessidade de, de que um homem abra o espaço, então, e, e eu não, eu nem falo isso de um jeito crítico, porque eu acho que se não for assim também não acontece, então, como mudar isso com os homens jogando junto com a gente, sabe? Porque eu, a gente precisa de um espaço, então, quem vai dar o espaço, quem detém esse poder e essa autoridade, então.